Nós não podemos nos furtar da compreensão de que não somos apenas produtos desta existência. Nós somos produtos de inúmeras vidas e não nos damos conta, mas carregamos inconscientemente o fruto dessas venturas e desventuras. Carregamos. E tendem essas desventuras e venturas atuarem no nosso dia a dia. Talvez, por conta disto, ainda que os estudiosos do comportamento humano não tenham se dado conta, porque eles só observam a vida do berço ao túmulo, que há um fator que envolve a relação filho-mãe, que é determinante para o histórico emocional de todos nós. De todos nós. Talvez, por esta ligação bem íntima, visceral, literalmente, literalmente visceral, toda criança, toda criança, que, repito ainda aqui inconscientemente, que é a exclusividade da atenção e do amor de sua mãe. todos nós tivemos este anseio. Todos nós. E, naturalmente, não conseguimos. Da mesma forma, todos nós. Porque as nossas mães foram mães de outros filhos. As nossas mães tiveram outros direcionamentos também. E, a partir deste momento, que nós não tivemos essa exclusividade nascida da nossa fantasia, repito, inconsciente, mas presente, nós começamos a sentir um processo de rejeição. Começamos a sentir um processo de exclusão afetiva. E, curiosamente, nesse processo de rejeição, nós não culpamos as nossas mães em parte. Culpamos a nós. Porque sempre cogitamos a possibilidade da preferência de nossa mãe por algum irmão. Ou por alguma outra situação. e demos aso, alimentamos a fantasia de que nós éramos os culpados por nossas mães não nos amarmos como esperávamos. Talvez, e aí entra o espiritual na explicação, o maior endividamento no processo reencarnatório, além de ser o núcleo familiar, são exatamente com os nossos genitores, mãe e pai. Aí estão o processo de maior endividamento, o que também pode ser mais raramente, digamos assim, ou melhor, menos proporcionalmente de reaperto de laços afetivos. Normalmente são por diferenças emocionais, são por processos de inimizade. Então nós, nós crescemos com este sentimento de rejeição. Nós desenvolvemos esta culpa e esta culpa se estabelece como uma forma de eu não sou aceito, eu não sou amado, eu não sou amada. E a partir daí, vão se estabelecendo os nossos traumas, as nossas inquietudes. Entramos em conflito, conflito muitas vezes, exatamente porque nós temos momento até que repudiamos os nossos genitores e repudiamos e isto reforça a culpa. Reforça a nossa culpa. Porque dizem, ah meu Deus, é minha mãe, ah meu Deus, é meu pai, eu não posso pensar isso não. E são coisas que não confessamos a ninguém. E isso se torna inclusive mais forte porque não assumido. e não é momento de ninguém estar pensando mas com meu filho eu fui diferente, não adianta, você pode ter sido a melhor mãe possível para o seu filho, mas ele teve esse processo, ele quis a exclusividade. ele quis ser só ele. E medrado, e quando é um filho único, até aí, você pode não ter dividido com outro filho, mas dividiu com o marido, com o pai dele, com o seu trabalho, sempre vai estabelecer isto. Por uma questão muito simples, havia ali a sua presença dentro dela e era ela que lhe protegia. Razão pela qual todos nós em maior ou menor escala tira aí direito Clarinha, tirou? Tira aí. Você não tem problema de aparecer na foto não, minha que olho bonito tem problema de aparecer na foto não, né? Então pronto. Então o que que acontece? Nós desenvolvemos um grande medo, porque houve uma espécie de conexão com o histórico animal da nossa vida. Eu vou dizer qual foi o grande medo. E vou dizer também qual foi esse histórico animal. Desenvolvemos o medo da rejeição. Temos pavor à rejeição. razão também pela qual que muita gente explora isto na relação afetiva. Vocês sabem como? A pessoa está ali com interesse, 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 e a outra se fazendo de difícil, 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 difícil. Quem estava com interesse resolve dar o desprezo. O difícil a difícil se desespera. gente, quase todo mundo aqui já teve um momento desse na sua vida de relação afetiva. Aí, no momento que dá, parece que é o tal medo da perda. Aí, entra aquele desespero, desespero, já foi, Banda Mel. Já foi. Mas, vocês sabem de onde vem esse medo da rejeição? Vem do nosso processo histórico de sobrevivência nesta terra. Pelas nossas heranças evolucionistas. Por quê? O rejeitado era aquele deixado para trás porque tinha alguma dificuldade e não poderia acompanhar o grupo. então ele era rejeitado, abandonado para morrer. E é isso que nós guardamos no nosso inconsciente coletivo. E esta rejeição gera dor. gera dor. Vocês sabem, tem uma pesquisa interessante, a mesma dor física é sentida, ou melhor, a dor emocional da rejeição é sentida no mesmo lugar da dor física no cérebro. Mostra que há uma dor física. E vocês sabem como esta pesquisa foi feita? Olha que fantástico! Um grupo de pesquisadores pegou dois grupos de pessoas e antes de colocar alguma situação que geraria uma dor emocional deu Tilenol a um grupo o Paracetamol e a outro grupo deu uma pílula de açúcar ou seja nada. E aí apresentaram as imagens que poderiam ocasionar uma dor emocional os que tomaram a pílula de açúcar sentiram mais dor do que os que tomaram o Tilenol foi foi aí a comprovação de que a dor emocional repercute na mesma área da dor física e se estabelece como a dor é por isso que muitos depressivos falam é uma dor é uma dor e quem nunca teve depressão não consegue entender que dor é esta mas é uma dor mas é uma dor e meus amigos em razão de que a rejeição tinha esse processo de demonstração digamos assim da incapacidade de sobreviver sozinho sem o grupo esses pesquisadores foram ainda mais adiante vocês sabem como olha que interessante olha que interessante eles viram o seguinte você não consegue repercutir a dor física se por exemplo quem já teve aqui cálculo renal eu já tive isso gente é pra cavalo cólica renal não é para ser humano eu não sei onde estava na cabeça quem inventou essa história para o ser humano mas nós não conseguimos repercutir a dor física a sua maior dor sei lá você que pariu natural sei lá mas a dor moral se eu pedi a vocês que lembrem de uma dor moral o que é dor moral uma dor de emoção uma perda uma grande decepção você é capaz de reviver e é por isso até que você diz assim ai 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 eu não gosto nem pensar nisto eu não gosto nem pensar nisso diferentemente se eu disser você lembra quando você quebrou o pé quando você quebrou a mão não sei o que ah é lembro foi assim assim mas se eu for pedir para você contar sua dor moral olha não, 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 não me dá uma agonia deixa para lá é porque nós conseguimos reviver a dor moral a rejeição meus amigos eu estou conduzindo para chegar a um ponto crítico da nossa reflexão de hoje que vai ser a auto-rejeição a rejeição ela é tão triste e ao mesmo tempo ela é tão devastadora o sentir a rejeição o não sentir o pertencimento vocês querem ver uma coisa olha quem fizer isso porque eu vou estar dizendo isso se fizer com essa intenção vai ter um atraso de vida desgraçado sabe vai perder emprego a família vai se desestruturar toda certo é pode se benzer mesmo pode se benzer mesmo pode se benzer mesmo certo vocês querem ver as pessoas gritam né na discussão aí a outra pessoa se sente o que encandecida estimulada e briga também agora dê o desprezo na discussão dê o desprezo não tome conhecimento gente isso é devastador então já está alertado isto é devastador as pessoas vão até mas você não diz nada vai reclamar com você quantas vezes você não já passou não deixa pra lá e se você ainda evidenciar que está em paz aí é que é uma desgraça porque você tem que demonstrar que está desequilibrado desequilibrada então já a pessoa está lá e você olha depois a gente conversa quando você estiver mais tranquilo ou mais tranquila gente isso é a morte exatamente porque aí está embutida a rejeição eu estou lhe menosprezando você não significa muita coisa na minha emoção isto é a rejeição estabelecendo é a rejeição estabelecendo mas sabe qual é o problema é que vocês são desequilibrados então vocês não conseguem se segurar e vocês reagem tudo que o agressor ou a agressora quer tudo a sua reação igualmente desequilibrada não é então a rejeição ela é ela se torna sentimento raivoso e destrutivo raivoso e destrutivo por que vocês acham as pessoas dizem ah é o machismo brasileiro quando alguns homens recebem um não eles resolvem matar as mulheres não é machismo não é a rejeição raivosa é a rejeição que toma um grau de proporcionalidade incontrolável é exatamente isso não me quer então ninguém mais vai lhe querer nem você vai ser de ninguém aí é a rejeição que se desequilibra totalmente ela se torna vingativa você passa a querer torcer pela infelicidade do outro da outra por que? porque você não pode conceber que aquela pessoa longe de você vai ser feliz aí é por isso que você fica querendo saber viu fulano tá ódio tá ódio dá uma dor tá não eu encontrei até numa festa tava dançando que menina bonita aí você já quer morte se você disser isso aí você já vai querer morte se disser que a atual do ex seu é bonita é simpática e há pessoas que ainda entram num processo tão enlouquecido que pede pra que você escolha ou você é amigo dele ou meu amigo sabe uma coisa é você com seu amor com quem o seu ex amor o que for outra coisa é com outras pessoas mas é a rejeição a rejeição é dura e gera isso mesmo agora chega um ponto aí é que vamos entrar na questão da reflexão desta noite chega um ponto tão grande de de rejeição que você sente das pessoas da vida essas pessoas que dizem assim ah eu não tive sorte na vida elas estão evidenciando o sentimento de rejeição como se a vida tivesse dito você não vai ter sorte isso tudo é um processo de rejeição que ela começa a destruir a sua autoestima e neste momento você desenvolve a auto rejeição então a rejeição é de alguém para mim nas minhas fantasias desde pequenininho lá com a minha mãe mas a minha auto rejeição é de mim para comigo quando chegamos a este ponto da auto rejeição significa que nós vamos nos conduzir pela vida simplesmente nos colocando em papéis que essa autoestima destroçada nos fizer então vamos estar sempre dizendo poxa eu acho que ninguém gosta de mim porque eu sou gordo porque eu sou gorda eu acho que ninguém gosta de mim porque eu não tenho um carro fantástico eu acho que ninguém e meus amigos não é essa questão você não chega a racionalizar assim mas você chega a questionar ali ó tá vendo porque fulano gosta de fulano isso é porque fulano ali é bem de vida que eu não sou e não me trata bem então a autorrejeição vai dando justificativa para essa sua autoestima destroçada é aquela pessoa que passa e uma outra conversou sobre ou qualquer conversou sobre outra coisa né falando da novela você viu que coisa aí para riu de mim riu de mim aí já se fecha aí vai dar um jeito de dar indireta depois não tem umas pessoas aqui quando a gente passa fica falando porque não fala na cara então o autorrejeitado acha que há uma conspiração generalizada contra ele contra ela tudo é aquele defeito é aquele nariz torto que você tem acho que quando todo mundo olha para sua cara está vendo o nariz não é você que está se autodepreciando e buscando justificativa para esta autorrejeição meus amigos isso é tão grave que se desenvolve doença por conta disto para ser acolhido para ser visitado há pessoas que sofrem de um grau tão grande de autorrejeição que quer ficar doente para que as pessoas tenham pena porque acham nas suas neuroses que a pena vem ao alcance vem completar aquele vazio de não achar que é acolhido acolhida quando eu vejo nas redes sociais pessoas postando fotos no hospital cheio de fio aquela coisa toda vocês reparem normalmente eu fico mas meu Deus para que isto aí a gente percebe que ali é uma forma de olha eu estou aqui me olhe e é isso exatamente que afasta as pessoas porque gera uma energia pesada densificada meus amigos precisamos aprender a resgatar em nós esses processos buscando lembrar busque lembrar quando foi lembre lembre das coisas não faça não quero nem pensar não pense em frente porque é assim que batendo com o medo ele se dilui é assim batendo com o medo que ele perde força então lembre 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 de um pensamento que você teve e racionalize sobre esse pensamento oh meu Deus olha tem gente hoje com 80 anos falando foi meu pai por conta de meu pai por conta de minha mãe tome vergonha desbloqueie isso e modifique desbloqueie e modifique posicione os seus pais em um momento ninguém dá o que não recebeu ninguém dá o que não tem então como seu pai vai dar o que ele não recebeu como sua mãe vai dar o que ele não recebeu agora você está no novo momento e o novo momento é este aqui agora há pessoas que vivem assim ai porque no meu tempo olha dá a impressão que já morreu a miséria oh gente e agora é o que é o tempo de quem ah no meu tempo não é sim nós vimos muitas coisas devemos até lembrar para nos divertir eu eu hoje estava almoçando lá na justiça e a gente tem uma copinha e liguei a televisão e a televisão demorava demorou de de ligar e eu comentei com uns dois colegas que estavam almoçando juntos poxa eu agora me lembrei aqui da televisão lá de casa que era de válvula vocês lembram a gente ligava e esperava esquentar esperava esquentar isso não era coisa assim de segundos não um dois minutos ai quando as válvulas esquentavam ai aparecia a imagem ai você olha a insatisfação humana a forma humana olha gente gente uma delícia ai a gente estava lá ai levantávamos né para mudar o canal porque levantávamos para mudar o canal vocês que são jovens mas nós levantávamos e normalmente o canal o botão era uma borboleta né aquele ai praque 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 ai a gente vinha sentava ai umas listas começavam a subir ai você ah meu ai tinha lá o botão da vertical e da horizontal ai pra dar sintonia fina né ai você geralmente que estava perto para aí para aí você parava né ai você voltava e tinha dia que ela estava tomada pelo cão que você sentava as listas de novo eram as faixas pretas que ficavam subindo ai você ia de novo aí aí podia ser uma questão de sintonia aí botava o bombril na antena não é para poder captar melhor não é pronto geralmente eram dois três canais não é hoje você senta aí vai de um a duzentos que é a quantidade de canais chega nos duzentos volta aí depois de cinco minutos você não está passando nada que preste com duzentos canais quando tinha quatro você ficava sentado e via conduzendo não tem nada que preste a insatisfação a insatisfação humana a insatisfação humana meus amigos e o mundo vai evoluindo o mundo vai evoluindo não é e pronto a gente vai se adaptando na medida do possível eu vi as minhas sobrinhas com o celular assim e eu era assim não falei nada e disse peraí pensando o que passei o final de semana todo bom afinal de contas eu tenho diploma de datilografia tirei em primeiro lugar ASDFG sabe pois é aí eu pensei não aí eu pensei meu Deus dava a impressão que meu dedo era muito grosso porque quando eu apertava uma saia a outra saia a vizinha mas fiquei o final de semana todo hoje eu ponho banca quando eu vejo assim um grupo da minha faixa etária da faixa etária dos 40 eu saco do meu celular e eu percebo que alguns ficam por perto assim tem hora que faz tudo errado mas ninguém está lendo o dedo pega na palavra do lado eu tenho a impressão que algum espírito russo ou alguma coisa assim sabe mas aí entendendo mas a gente não pode desistir não pode desistir não tem que ir tem que ir adiante então tudo evolui os maridos hoje vocês se queixam tanto dos seus maridos e tem muito marido ogro tem sim tem muito marido ogro eu vou embora viu não não vou esperar não mas antigamente era muito pior não que vocês tem que se acomodar o que é hoje vocês lembram da época do cinto de castidade diz que tem até uma historinha que o cidadão foi pra guerra aí na hora de ir pra guerra ele chamou o amigo dele e disse você é o amigo que eu mais confio você é o irmão que a vida me deu tome aqui a chave do cinto de castidade de minha mulher aí deu ele montou no cavalo e foi embora e daqui a pouco tá o cara correndo correndo atrás amigo 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 aí ele parou o cavalo que foi a chave tá errada precisamos aprender na nossa caminhada para encerrarmos que esses processos são nossos e só nossos olha não sofra não sofra por nada que o outro tenha eu fui celebrar um casamento no sábado ela é nutricionista ele é da época também só passava os casais assim tudo uma tábua os homens as mulheres aí passava amor ai na hora do cortejo os noivos e as noivas todos só fitness aí teve uma hora que eu pensei pois é mas são os padrinhos e eu sou o celebrante aaaah sabe então a hora hum estufei mesmo agora e aí a hora então é isso porque a nossa tendência não é é assim ó ó quando a gente pensa que não não de jeito algum esse é o nosso o nosso trabalho e não precisa a gente estar mentindo pra ninguém é assumir pra você não é assumir para os outros não drible essas questões da sua vida diz que o nosso o nosso o nosso o nosso é o o